Um guarda municipal foi executado, Renato, lá em Matheus Leme, você já tá por dentro? Tô por dentro. A polícia, Renato, tá suspeitando da namorada dele, que teria até confessado o crime. Exatamente. Por ciúmes. E foi, foi bruto, viu, Tiago? Um crime brutal, né? Nossos sentimentos com a família Azul Marinho, história pesada, viu, Tiago? Os dois estariam juntos há sete anos, mas não tinha histórico de violência. O Iago Rocha conta os detalhes. O corpo de Luiz Antônio Faria Leonel deu entrada no IML de Betim. O homem de 35 anos, que trabalhava como guarda municipal, foi passar um fim de semana em um sítio, em Matheus Leme, na Grande BH, com a namorada de 26 anos. Segundo a polícia militar, após a mulher suspeitar de uma possível traição, os dois começaram a discutir e ela deu uma pedrada na cabeça dele. Em seguida, ela levou-o ao banheiro para lavar o ferimento. Quando o casal voltou a discutir, a mulher então deu uma facada no peito do agente municipal. Depois disso, ela ligou para um amigo da vítima, que chamou a polícia militar. A faca suja de sangue foi encontrada em uma piscina. E aos militares, ela confessou o crime. A mulher disse ainda que estava junto com o Luiz há sete anos, e que os dois não têm nenhum histórico de violência doméstica. O caso é investigado pela polícia civil. É o nosso sentimento aí, né? Toda a família Azul Marinho, disse que era um cara muito gente boa, muito querido. Que história, hein, Renato? É, ela viu o irmão, mandou uma mensagem lá, ela não gostou, ficou com ciúme, já deu uma pedrada na cabeça dele. O que é isso, Renato? E depois levou ele para limpar o ferimento, depois tiveram uma outra discussão, deu uma facada. Gente, o mesmo que eu falo para homem, vale para mulher, pelo amor de Deus. O papo aqui é reto, a casa tem que cair. Sendo tudo comprovado aí realmente, né, sendo essa a dinâmica, a casa tem que cair. Nossos sentimentos aí para a família Azul Marinho, um cara jovem, né, Jato? Muito jovem, cheio de vida, trabalhador, né, Renato? Era muita exposição, representava bem a Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte. Uma pena, né, cara? Um abraço a todos os guardas municipais, a família Azul Marinho, em luto por essa morte banal, né? Agora eu quero...